Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal da Velomotors Velocímetros. Para quem não me conhece, meu nome é William, muito prazer. Hoje a aula que eu vou deixar disponível aqui para vocês no nosso canal é referente ao sensor de velocidade do GM Corsa de segunda geração de 1993 até 2000. Esse painel, ele tem um sensor de velocidade dentro do velocímetro, muito diferente de outros veículos. Vamos lá que eu vou explicar melhor para vocês. Ah, e outra coisa importante, quando esse sensor queima, geralmente os donos de Corsa dessa geração vão enfrentar os seguintes problemas. Primeiro, o dono vai encontrar e ele vai sentir um cheiro muito forte de combustível ao utilizar o veículo. A mistura de ar e combustível do veículo vai funcionar errado porque o carro não vai estar recebendo sinal de velocidade, tá? Então, isso vai atrapalhar o sistema de gestão do veículo. Outra coisa, muitas vezes o cliente está andando com o veículo, quando para, coloca no ponto morto ali no farol, o veículo morre, tá? É outro defeito também que acontece referente ao sensor de velocidade no painel. Então, anota aí, veículo morrendo ao parar em ponto morto e também cheiro muito forte de combustível ao estar utilizando o veículo. Então, quando dá defeito nessa plaquinha, ela não manda sinal de velocidade para o módulo de injeção, tá? Então, o módulo de injeção não vai receber sinal de velocidade do veículo, não vai conseguir fazer cálculos necessários para mistura ar-combustível. E é aí que vai vir aquele defeito que eu falei no começo do vídeo. O cliente, às vezes, chegando na sua oficina, reclamando, né? Que, ó, o meu veículo, de vez em quando, ele morre, né? Ele não permanece ali em marcha lenta e eu estou sentindo um cheiro muito forte de combustível dentro do carro, tá? Isso acontece porque o sinal não está... O módulo de injeção não está recebendo sinal de velocidade. Essa placa dentro do velocímetro, ela não está sujeito a alta temperatura que os sensores convencionais acoplado na caixa de marcha dos veículos e também lá na roda, que alguns pegam sinal do sensor do ABS, ele não pega aquela questão de alta temperatura, questão também de ficar submerso em água, que os sensores convencionais sofrem, né? Os sensores, muitas das vezes, quando o cliente passa por alagamento, entra água pela vedação do plugue e acaba danificando e também oxidando os pinos, tá? E, muitas das vezes, a gente já pegou bastante situações em que tem vazamento no motor, vazamento de óleo, esse óleo, ele escorre pelo sensor de velocidade, acaba entrando dentro do chicote e acaba queimando, né? Atrapalhando o funcionamento do sensor eletrônico VSS, tá? Então, são algumas variáveis que os sensores acoplados na caixa de marcha e roda vão sofrer, tá? Que os sensores dentro do velocímetro aqui não vai sofrer, tá? Então, por isso, ele tem uma durabilidade maior, apesar de ser um projeto antigo. Só que a única diferença é que, quando ele queima, você vai ter que trocar o velocímetro do seu carro completo ou encontrar um local que consiga realizar a manutenção nessa placa eletrônica. Para como é que eu testo essa plaquinha, para saber se ela está com defeito mesmo, antes de trocar o velocímetro do meu carro. Vamos lá que eu vou ensinar vocês a realizar o teste do sensor de velocidade que vai dentro do velocímetro do GM Corsa. Então, essa é a traseira do painel do GM Corsa. Nota que tem aqui um circuito impresso com 3 grampos gripados, tá? Eu vou passar para vocês qual que é o esquema de ligação desses pinos para vocês realizarem testes aí, porque eu já peguei também fusível queimado ou defeito elétrico no chicote do veículo, no qual não estava chegando a alimentação positiva ou negativa na plaquinha, tá? No velocímetro e isso impede o funcionamento. Então, vamos lá. O primeiro aqui, pessoal, ó, esse primeiro pino, ele vem um sinal negativo, tá? Um sinal terra. O sinal do meio é o sinal digital VSS que a plaquinha vai mandar para o módulo de injeção, tá? E aqui é um sinal positivo pós-chave, tá bom? Então, existe um jeito de você testar isso aqui. Você pode colocar uma chavinha de fenda aqui no meio, tá? Eu estou colocando aqui uma lima pequena e depois você, com o painel conectado lá no veículo, você vira o pós-chave, vira ali a chave, deixa ele com o painel aceso, coloca uma ponta de prova aqui no meio, tá? E aí você vai girar a chave simulando como se o veículo estivesse andando, simulando aí a rotação do cabo do velocímetro, tá? E aí a sua ponteira de prova, ela tem que pulsar, né? Positivo e negativo de acordo com a rotação que você vai girando. Se estiver pulsando, está funcionando. Se estiver morto, tem defeito na placa ou nos sinais aqui de terra e positivo pós-chave que eu falei para vocês anteriormente, tá? Se vocês mediram aqui, tem aterramento. Se vocês mediram esse outro, tem também o positivo pós-chave. Aí vocês têm que tentar simular aqui do jeito que eu estou falando para vocês para verificar se vai estar mandando aí um sinal pulsante de 5 volts, positivo e negativo ao girar aqui o cabo do velocímetro. O segundo teste, você vai ter que tirar o circuito impresso aqui, tá? Desconectá-lo e a gente vai alimentar o sensor, tá? Isso aqui você pode fazer um teste em bancada. Então, vamos alimentar o sensor com o primeiro pino negativo. O terceiro pino positivo, tá? E o pino do meio, a gente vai colocar a nossa ponta de prova e efetuar o teste, tá? Girando aqui o velocímetro para verificar se vai vir sinal digital, né? Sinal VSS do sensor. Então, aqui eu vou girar e eu estou observando que a minha ponteira de prova está morta, não está funcionando, tá? Então, esse aqui é um sensor de velocidade, é uma plaquinha que está com defeito. E se ao simular a rotação do velocímetro, a ponteira de prova estiver atuando dessa forma, quer dizer que está pulsando, mandando sinal digital para o módulo e o seu sensor de velocidade do painel está funcionando perfeitamente. Esse teste é muito importante você realizar antes de condenar, antes de trocar o quadro de instrumentos do seu cliente por causa do sensor de velocidade ou porque não está chegando sinal de velocidade lá no módulo de injeção, tá? Então, para realizar um diagnóstico muito mais assertivo e ajudar o seu cliente também a economizar aí na revisão, faça esse teste para verificar se o velocímetro dele está ok. E após reparar do velocímetro ou substituído, se ficar a luz de injeção acesa, entre com o scanner e apague qualquer DTC ou avaria referente ao sinal de velocidade que não estava chegando no módulo. E aqui finalizamos mais uma aula referente ao sensor de velocidade do Corsa, que vai acoplado lá dentro do velocímetro. E se esse conteúdo foi útil para você, eu já vou pedindo aqui para você inscrever-se em nosso canal e dar aquele joia, aquele like, para dar uma fortalecida para a gente. E se você quer saber um pouco mais sobre manutenção de velocímetro de carro e moto, um segmento muito escasso no nosso país, pouco profissional, muita demanda, muito veículo na rua precisando de manutenção e poucos profissionais aí para atender, entre lá em velomotorstraining.com, conheça os nossos treinamentos e a gente deixa lá um formulário para quem quiser participar de um treinamento de manutenção em velocímetro aqui na Velomotors comigo. Inscreva-se nesse formulário que a gente vai mandar para vocês a data e todo o cronograma das próximas turmas que a gente vai abrindo aí para dar esse treinamento de manutenção em velocímetros de carro e moto. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos!